Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje, trouxe aqui pra vocês mais um modelo de ponto para iniciantes. Se você está começando aqui no crochê, esse ponto é muito fácil de fazer e você vai poder trabalhar aí a sua primeira peça se você ainda não fez nenhuma. É um ponto bem fácil mesmo de fazer e podemos criar diversos trabalhos com ele. Eu espero muito que vocês gostem. Para nós trabalharmos então esse ponto, nós precisamos fazer em correntes números múltiplos de 3. Ou seja, nós vamos medir a largura da nossa peça que nós queremos fazê-la e vamos fazer de 3 em 3 correntes até atingir esse tamanho. Para trabalhar essa amostra aqui com vocês, eu vou fazer 24 correntes, sempre múltiplo de 3. fizemos aqui então todas as correntes iniciais, nós vamos começar a trabalhar na sexta corrente. Temos aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Na sexta corrente, nós vamos fazer aqui ponto alto. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos ponto alto. Voltamos na mesma corrente e fazemos o terceiro ponto alto, ficando assim o início da nossa carreira. Temos aqui duas correntes de espaço e essas três correntes servem como o primeiro ponto da carreira. laçamos a nossa agulha, vamos pular dois pontos de base, no próximo nós fazemos os três pontos altos no mesmo lugar. laçamos a nossa agulha, pulamos duas correntes, vamos na próxima e repetimos os três pontos. Então, esta será a repetição de toda a nossa carreira. é a Todos os materiais que eu estou utilizando eu vou deixar por escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. E também se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Chegando aqui no final da nossa carreira, nós vamos pular duas correntes. Nessa última, nós vamos colocar a agulha e vamos trabalhar aqui um ponto alto pra deixarmos os dois lados iguais. Então, temos aqui o ponto alto e duas correntes de separação. Exatamente como temos aqui no início, o ponto alto que são as três correntes e duas de separação. Agora, nós vamos fazer aqui duas correntes de subida. Quem quiser trabalhar três correntes de subida no início das carreiras, também pode. Depende muito da altura do ponto alto de cada um. Laçamos a nossa agulha, viramos a nossa peça. Temos aqui os grupos de três pontos altos. Nesta carreira, nós vamos trabalhar com esse ponto aqui do meio, tá? Então, nós pulamos esse ponto e esse também. Nesse ponto do meio, nós vamos colocar a agulha e vamos trabalhar os três pontos altos juntos no mesmo lugar. Ficando exatamente igual a carreira de baixo, tá? Com o primeiro ponto alto aqui no canto. Laçamos, pulamos esse ponto, vamos vir nesse ponto do meio e trabalhamos os três pontos altos. E repetimos assim até o final da carreira. Lembrando que se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim, você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos para vocês. Chegando aqui no final da nossa segunda carreira, nós vamos fazer os três pontos altos aqui no meio. E o último ponto alto, nós trabalhamos em cima dessa terceira corrente que temos de base. Ficando novamente com os dois lados iguais. Então, nós vamos seguir repetindo somente esta carreira por toda a nossa peça. Então, sempre fazemos as duas correntes de subida ou três, como vocês acharem melhor. Viramos a nossa peça e vamos trabalhar sempre com esse ponto aqui do meio. Onde vamos fazer os três pontos altos. Onde vamos fazer os três pontos altos. Onde vamos fazer os três pontos altos. Chegando no final da carreira, nós temos a primeira e a segunda corrente. Na segunda corrente, nós fazemos o último ponto alto. E assim vai ficando o nosso trabalho. E nessa amostra um pouco maior, nós conseguimos visualizar bem o desenho do ponto. Apenas aqui repetindo a mesma carreira. O início delas e o final é sempre da mesma forma, né? E nós temos aqui o mesmo desenho dos dois lados da peça. Então, nós podemos utilizar qualquer um dos lados que nós desejamos, tá? Eu espero muito que tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.